Oi pessoal, bem-vindo a outro episódio de Desbloqueio de Lili. Portanto, acredito que este mundo seria um lugar melhor se todos nós apenas aceitássemos quem realmente somos e quando buscássemos o que realmente queremos, o que me inspirou a fazer exatamente isso, iniciar um negócio para ajudar as pessoas a viver uma vida extraordinária em seus termos. Hoje Evan está me ajudando a construir um negócio em torno de meu coaching e palestras e estou convidando todos vocês para se juntarem a mim em minha jornada inicial. Ernesto Portanto, as duas principais coisas que faço pelo meu negócio são treinador e palestrante. Portanto, como coach, tenho a maravilhosa oportunidade de ajudar meus clientes a descobrir quem eles realmente são e a construir o negócio e a vida que realmente desejam. Como palestrante, falei no TEDx, falei em eventos corporativos e eventos privados, e tudo gira em torno de um tema. Esse tema é desbloquear o potencial humano. Ao mesmo tempo, também estou tentando me ajudar a crescer tanto como coach quanto como palestrante. Até agora li livros, fiz cursos online, participei de seminários e workshops ao vivo. Tenho até a ajuda incrível do meu mentor, Evan. Portanto, o próximo passo para mim é alcançar pessoas que acredito terem um conjunto único de habilidades ou uma experiência diversificada com as quais realmente aprender, para que assim eu possa agregar ainda mais valor aos meus clientes e às pessoas com quem falo. Então hoje eu estou, vou aprender com o Sr. Josh Paz. Josh é um ser humano incrível. Ele criou este programa chamado Impulso Comprometido. É um programa de treinamento de alto desempenho para quem quer ser criativamente invencível, o que é incrível. Entre tudo isso, Josh também tem um alto-falante. Não, ele não está entre tudo isso. Josh também é ator, empresário e treinador. A seguir, você verá minha entrevista com Josh Paz enquanto nos sentamos para falar sobre sua missão e as duas técnicas que ajudarão você a se tornar criativamente invencível. Aproveitar. O que eu realmente amo em você é sua abordagem e como lidamos com diferentes tipos de emoções. Emoções que normalmente não gostamos de sentir, como nervosismo, ansiedade, medo e você mencionou isso brevemente antes sobre como são apenas sensações que sentimos em nosso corpo. E se não dramatizássemos essas sensações, essas emoções realmente desapareciam dentro de 7 a 12 segundos. Sim, o que é tão grande? Não sei se você sabe o tamanho disso. É desagradável. Eu sei que é grande e sei que esse conceito realmente não é sobre mim, mas apenas sobre aquela nota que as pessoas colocam tanta energia para tentar alterar o que sentem. E vem dessa noção de que existe um estado ideal em que devemos nos esforçar para estar e a verdade da questão. 20 anos de treinamento, gente e experimentação é isso. Honestamente, não sabemos o que vamos sentir. Não sabemos o que vamos sentir daqui a 2 minutos. E então, se pudermos honrar isso, que este sistema biológico, em certo sentido, do ponto de vista da nossa mente, está fora de controle, o que significa que irá para aqui, irá para lá. E para uma parte da nossa mente, isso é perturbador. No entanto, não é, você sabe, nossa mente está fora de controle. Mas na verdade, você está no controle do ponto de vista do seu corpo. E o que eu trabalho é, em vez de encontrar maneiras de superar o medo, de se livrar dele, de ficar rico, é expandir sua tolerância para todo o seu espectro. E adeus, se você pode festejar com qualquer que seja essa sensação, então você tem invencibilidade criativa. Gosto da sua abordagem sobre festejar com suas emoções ou qualquer que seja a situação. Você pode falar mais sobre isso? Basicamente, quero dizer, se eu tiver algum mantra antes de gravar um filme, antes, você sabe, antes das câmeras começarem a filmar ou de estar fazendo uma peça off-broadway agora, há algo que eu digo para mim mesmo. Antes de entrar para filmar algo ou ensinar um, você sabe, um curso de fim de semana ou o que quer que seja. É, é isso? Não sei, não sei, não sei o que vou sentir e só para me lembrar de estar nisso. É como se eu não saísse, não sei, é uma coisa realmente mágica de se fazer e desde o ensino fundamental, você sabe, tem sido foram condicionados. Não sei, é uma coisa ruim. Isso significa que você não está preparado. Você fez. Mas há uma criatividade real e eu não sei. E por que se você apenas permitir, você sabe, você ficará surpreso por estar lá, pessoas que assistem às minhas aulas por um tempo, como se elas ficassem tipo, você sabe, diga, bem, o que você sente agora, só para que certifique-se de que eles estão conectados com o que quer que esteja lá e deixe e crie a partir disso e as pessoas que estão fazendo isso neste trabalho há algum tempo comigo, elas ficarão tipo, eu me sinto ansioso e tipo, isso é incrível porque isso é algo para se conectar para. Se você quer ser espontâneo e criar a partir da sua verdade neste momento e envolver as pessoas, basta homenagear a festa onde quer que esteja. Mas se você está pensando, você sabe, você sente algo e mantém sua mente, ah, isso é uma coisa ruim de se sentir. Ou se as pessoas vissem isso, eu sentisse isso, isso significaria que eu não era profissional ou significaria que não estava preparado ou qualquer que seja o pensamento, talvez então você se desconecte de você. E assim que você se desconectar, direi, da sua festa, você é uma festa corporal simultaneamente, o público se desconectará de você e entrará na cabeça deles. Se você está falando com as pessoas e está pensando em como você está se saindo ou se perguntando o que elas estão pensando de você, isso as faz entrar na cabeça delas. Então, se você consegue ficar dentro de você e respirar como seu bote, sua criatividade está em seu corpo. Não está em nosso intelecto. Você fica em seu corpo e o trabalho mais brilhante surgirá. Eu adoro isso e parece tão intuitivo que parece que é onde deveríamos estar. E ainda assim, dramatizamos demais as coisas, intelectualizamos as coisas que você faz. Eu entro em uma espécie de chatice existencialista sempre que alguém olha para mim de uma maneira diferente. Mas você sabe, é tudo uma questão de fazer uma festa em nosso corpo, então eu tipo, sim, e a festa está sempre lá. É sempre a coisa certa. E não há, você sabe, não há sensação ruim se você conseguir ter essa noção. Quero dizer, não estou falando de, você sabe, se machucar ou algo assim, mas de qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, se você puder. Mude para isso. Está tudo bem porque está embutido no seu DNA. É assim que o seu trabalho foi projetado para sentir todo esse espectro de sensações e você sabe. Muitas vezes penso que você sabe que um dia eu estava andando pela floresta e estava pensando em como falar sobre essas coisas e é quase como se fosse, como se fosse pela mata e junte-se como se soubesse que aquela planta está errada. Você sabe que esses arbustos estão errados. Eles não deveriam estar lá. É a mesma coisa que ir assim, você sabe, sentir um pouco de calma. Você sabe que é errado, sentir alguns, você conhece alguma intensidade, alguns, você conhece muita vibração no peito, por exemplo, isso, ah, isso é errado. É ridículo. E então, novamente, é só um pouquinho, se vocês puderem expandir sua tolerância para todos vocês, é como se vocês estivessem livres. Uau! E uma coisa que eu faço nas minhas aulas, que eu sugeriria ser uma ótima maneira de começar a integrar esse trabalho, é nas minhas aulas sempre que alguém passa pela cabeça, você sabe, estará envolvido com o que quer que esteja acontecendo e então alguém é tipo, você sabe, dispara. Você sabe que estou fazendo compras e Blooming dali está na cabeça deles e gosto de andar pelos corredores, você sabe, eles ficam tipo e assim que você perceber que deixou todo mundo, você diz que estou de volta. É ótimo fazer isso, você sabe, você nem sempre pode fazer isso no meio de uma reunião, mas no seu dia a dia, apenas praticando como se você estivesse andando na rua e percebesse, nossa, não vi nada na minha frente. É como se eu estivesse de volta. O que eu respiro? O que é? Que informação é essa? O que eu realmente vejo? E isso apenas nos treina para permanecer no momento e estar presentes. Voltei. Quanto mais você faz isso, mais eu estou de volta, você sabe que no começo é meio chocante para as pessoas porque elas gostam. Oh meu Deus, estou de volta, estou de volta, estou de volta. Mas quanto mais você fizer isso, você estará cada vez mais presente. E então, quando você sair, ficará bem claro e você poderá voltar imediatamente. 1. Na verdade, eu fiz aquele exercício que fiz no seu curso online e foi incrível quantas vezes tive que dizer que estou de volta, gosto e pensei que pratiquei atenção plena e pratico meditação e sinto que estou muito presente. Mas mesmo assim, depois de fazer tudo isso, ainda estou constantemente dizendo a mim mesmo que estou de volta. Poderia ser algo simples como o que está acontecendo nesta garrafa de água? Voltei. Sim, minha mente está meio divagando e é muito importante estar presente porque sinto que quando não estamos presentes estamos sempre atrasados ou adiantados, o que causa estresse e exatamente em vez de estarmos certos no momento, sim, nossa mente o que nossa mente quer que façamos é projeto sobre o futuro. Você sabe, ou será terrível ou será melhor ou refletirá no passado. O passado foi melhor ou eu estraguei o passado e é por isso que tudo fica uma bagunça sem ele. Então, há uma parte do nosso cérebro que quer constantemente voltar ao passado. Passado e futuro e, você sabe, a certa altura, você sabe, essa era uma técnica de sobrevivência importante, mas nesta época, é isso que causa todos os problemas. E eu diria que mesmo no mundo, se pudéssemos realmente ver e nos conectar uns com os outros e deixar de lado todas essas histórias que estavam circulando e estou falando globalmente, é como se o planeta mudasse. Mas nós decidimos. Há uma parte de nossas mentes que quer contar uma história e guardar rancor e ser justificada e se vingar ou o que quer que seja. E quando estivermos, quando isso estiver ocorrendo, estamos neste ciclo de pensamento. Não estamos envolvidos com o que realmente está diante um do outro. É tipo isso. Não sei se foi. Não sei se é essa história. Eu acho que foi. Não sei se foi a Segunda Guerra Mundial ou algo assim, onde havia alguns soldados que, por alguma razão, estou estragando a história, mas a essência disso é que eles simplesmente pararam e realmente se entreolharam e realmente viram isso, esse, esse outro humano na frente deles e foi uma experiência realmente profunda como eles eram. Eles não podiam lutar entre si naquele momento. Isso é tão lindo. Josh, acho que é um bom lugar para terminarmos esta entrevista. Eu vejo seu ponto de vista e vejo sua missão também. É por isso que achei tão importante ter você em nosso canal, porque acho que mais pessoas precisam aprender sobre você e sobre o que você faz. Acho que existem muitos programas por aí, o que é útil de alguma forma, mas acho que há muitas, como você disse, qualidades supressivas neles e acho que não podemos mais nos suprimir e a nós mesmos. Precisamos ser livres. E o que você disse que quando estamos presentes e estamos cara a cara, é mágico e profundo acontece. É uma sensação de compreensão. É o nosso senso de humanidade e empatia que não podemos obter se não estivermos presentes. Então, eu realmente quero agradecer a você por isso. Josué, obrigado. Mas obrigado. É isso. Essa é a minha entrevista com Josh. Quero respeitar o tempo dele. Eu sei que ele é um cara ocupado, então muito obrigado. Josh, você tem algum último? Eu sei que você disse muitas coisas realmente incríveis, mas é a última frase que nos deixa hoje. Apenas divirta-se, veja o quanto de diversão você pode trazer para a menor interação, seja comprar um café com alguém ou qualquer trabalho que você esteja prestes a fazer. Você sabe se tem coisas que precisa escrever ou o que quer que seja, se você puder. Infunda diversão nisso. É apenas mais uma maneira de abrir o canal criativo. Incrível. Muito obrigado Josh e obrigado pessoal por assistir. Tchau. Olá pessoal, voltei da entrevista com Josh Paz e espero que vocês tenham gostado da entrevista tanto quanto eu e quero passar um pouco de tempo repassando as duas coisas que aprendi com Josh e que realmente coloquei em prática. Prática desde que o conheci. Então a primeira coisa que aprendi com ele foi festejar com movimento. Eu amo isso. Eu amo esse porque não sei. Eu gosto de dançar e gosto de festejar semana passada o que fiz como. Eu me divirto com minhas emoções. Tive que filmar vários vídeos com Evan e aquele dia foi lotado. Eu tinha workshops à tarde para fazer. Tive que fazer o vídeo e pela manhã fiz muitas sessões de coaching. Eu estava correndo de um lado para outro acima de tudo isso. Na verdade, eu estava muito doente e não estive doente aqui. Então, eu estava ficando frustrado com isso também. Então, eu tenho todas essas coisas acontecendo na minha cabeça e tive que fazer um vídeo incrível ao mesmo tempo. Então, em vez de realmente usar todas as técnicas calmantes que eu costumava usar antes, como se acalmar e respirar todo esse tipo de coisa, o que é bom, novamente, funciona. Mas quero experimentar a técnica de Josh. Enquanto eu estava subindo a escada rolante, indo para o estúdio de dança TDS, eu disse para mim mesmo, ah, cara, estou sentindo um borbulhar subindo pela minha barriga até o peito e está muito quente, vai mexer no meu rosto e você não não basta ir festejar com isso. Estou vibrando em todo lugar. Só vou festejar com essas emoções. Eu vou fazer isso funcionar. Não vou tentar suprimir nada. Então cheguei ao estúdio. Eu estava tipo, ei, estou festejando com minhas emoções. Eu estava com muita energia e vi que Evan e Jason eram cinegrafistas e foi divertido. Foi muito divertido. Nós nos divertimos um pouco com o vídeo também. E você sabe o que é aquele nervosismo, ansiedade que eu estava sentindo, realmente desapareceu alguns segundos depois de novo. Na verdade, apenas deixando estar, deixando minhas emoções serem como são e todas elas são suas sensações. E eu fui embora sentindo que você sabe o que eu me representava. O número dois é que estou de volta. Nossa presença é extremamente importante não apenas para ela ou para cada pessoa que encontramos. Quantas vezes já estivemos em uma situação em que estamos sentados em frente a alguém e sentimos que essa pessoa simplesmente não está nos ouvindo. Simplesmente não parece ótimo, não é? E quantas vezes fomos aquela pessoa que não escuta? Então, na última semana, depois de conversar com Josh, comecei realmente a praticar. Estou de volta à técnica. Então, toda vez que minha mente vagava, eu a trazia de volta uma e outra vez. E agora no começo era como se fosse o tempo todo. E mais tarde, à medida que fazia isso cada vez mais, tornei-me mais presente e tive que dizer cada vez menos. Então eu quero muito desafiar todos vocês a embarcarem nessa jornada comigo de presença porque vou continuar fazendo isso e quero que vocês façam comigo também. Então, toda vez que sua mente devagar, diga a si mesmo que você está de volta. Você não precisa dizer isso em voz alta, apenas diga em sua mente e veja o quanto você está mais focado e o quanto mais claro você está, porque eu vi os benefícios disso, então quero passar isso para vocês. Também. Então, além de fazer a entrevista com o Josh, também estou matriculado no curso online dele chamado Impulso Comprometido. Então, se vocês estão curiosos e querem saber mais informações sobre o curso dele, terei nos links abaixo, bem como um link para uma aula gratuita de 20 minutos para conferir e ver como você se sente sobre o claro também. E eu sou uma sombra especial para Steven Harris. Steven, muito obrigado por escrever esses comentários incríveis sobre meu último episódio e espero que você e sua família estejam se divertindo muito. E por fim, a pergunta do dia é qual parte deste vídeo foi a sua favorita? Você pode citar qualquer coisa da entrevista a partir das técnicas de que falamos. Estou muito curioso para descobrir, então deixe nos comentários abaixo e eu participarei da discussão. Muito obrigado a vocês por assistirem e, mais importante, por estarem nesta jornada comigo. Sinto que estou apenas começando e sinto o conforto de saber que todos vocês estão me acompanhando em cada passo do caminho. Então, obrigado novamente e nos vemos muito, muito em breve. Tchau! Verifique a descrição para obter detalhes.